Nosso povo tem pressa. Eu já sei o que fazer e como fazer para estimular a nossa economia e renovar a esperança daqueles que mais precisam. Transformar o Hospital da Ilha no novo Socorro de São Luís é ficar do lado de quem mais precisa de saúde. Com o programa Meu Emprego de Volta, ficamos do lado dos que precisam recuperar sua renda. E com as creches 24 horas, estaremos do lado das crianças e das mães que mais precisam. Eu sou Rubem Júnior e quero ser prefeito do lado do povo. Eu sou Rubem Júnior.